Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Bounty Hunters passou pelo caminho de rato, Davideus tenta trocar, consegue o primeiro abate. Já rodou o showtime e ele pegou a informação, digite no tapete. Avisa para o time, passa a informação, o rei... Já perderam o showtime, o Gizera ouve os disparos, tenta acertar, consegue levar o BNC, vai se posicionando. Tem jogador de lado, Davideus só fechando, abrindo, fechando, abrindo. É o rato de zão, quem leva mais um? Fica no 4x2, a vida da Bounty Hunters vai caindo. Hound Kenneds, é boa. Olha aí, aí fica se esturar tudo, dá uma loucura. E o Kizer traz a primeira abate, showtime, engatilha no segundo, com o Gizera lá pelo L, achou a cabeça. Eles conseguem a primeira, depois o showtime, quando ele antecipa a economia do lado do C2. A Nuzera vem de MP9 para esse round. Davideus chama, a primeira abate, com o Gizera, encontra o rei, o que rolou por aqui? O jogador está por ali, o fogo não chega no rádizão, pode pegar o adversário abrindo de lado. E é exatamente o que acontece, curando mais e girando menos, fazendo batidas. Ok, aí no financeiro consegue fazer mais um armato e agora a gente colabora o contato novamente da Viteus, né? Impressionante, o Uniton também abriu pelo meio o trabalho que vai... Mas eu vou pegar na voz e vou anotar, porque foi uma coisa... Só que a sincronia dela... Ai, Cold! A cabeça do Cold! Finalizado também o Uniton! Vai ficar o Venonzeiro e o rádizão agora para tentar trazer de volta. Rádizão traz o rei, que se indicado. Pela-feira, preocupado com o Forest e BNC. Já deita o adversário, é o rádizão agora na situação de clutch. Já explotado, tentando trabalhar no marote aqui dentro do bomb site. Vai olhar o primeiro jogador, que o Piriá consegue... Muito legal, você dá a eliminação. E olha a bala do Uniton! Abre os trabalhos aqui no bomb site da B. Tem um tomatinho de disparo, ficou pro rádizão, que ajeita o spray, deixou o miado do jogador. E o Venonzeiro lá do bomb site da A já facilita pro ativo da Red. Uniton de novo! Apenas mod aí do chat. Grande beijo pra você. Ops também tava por ali. E fazer a entrada no bomb site da B. Agora ele também tá gravado de novo. E olha, subi, olha o espaço. A janela, o Piriá sabe que o jogador tá pra ali e espera pra valer a abertura. Leva a dois na hora de levantar, ele também garante! Que trabalho do Condeveira! Rádizão ainda atira o Kaiser e fica o Piriá. Eliminando o Venonzeiro e se colocando na situação de um x2. Pode dar bom demais. Agora essa jogada do Cold. Ninguém tá esperando. A C4 tá plantada. Ele movimenta. Já explota o primeiro. Vai procurando pra ver se acha mais um. Desconfia da caixa de fogo. E aí ele teve a leitura correta. Pega o primeiro. Mandou o Davideus abrir pela caixa. E já deletam dois jogadores. E o Uniton ainda marcando a liga. Vai complicar pro BNC. Será que vai ter o timing? Pulou o BNC. E foi pego em movimento. Com o Condeveira ainda indo buscar... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. O Uniton já chama no varado. Imediatamente a Bala de Hunters entrou. Já perde o jogador. Compensa agora com o BNC. Trazendo espaço aqui pela junção. E olha a bala do Piriada. Ah, meu Deus. Levou um. Caiu pro segundo. Agora o Condeveira vai tentando jogar. Levou dois jogadores. Pelo preço de um. E o Piriada coloca a sotação de um x1. Você sabe achar o Condeveira? Que garante o Clutch. O Condeveira não sentiu necessidade em fazer a abertura total. Então ele foi fazer a abertura só para a passagem. Olha, o Davideus é agressivo como sempre. E aqui parecendo já que é detalhe. Nós vai ter que pagar pedágio. E é esse que é o problema. Porque já perdeu o BNC. Piriada sozinho. Sabia onde estava o Uniton. Não contava com o Condeveira. Tem odds altas te inspirando em várias partidas. E tornei diferente lá no app celular e no site da 1xbet. E olha o Piriada. Traz o primeiro bate. Showtime. Procurando. Acaba caindo de costas. Hardzão. E Davideus. O trabalho do Hard. Que isso? Tá difícil mesmo. Tá difícil a trocadilha com ele. Por isso que o nome é Hard. Duríssimo tentar bater de frente. Tentar combater a mirona desse cara. Vai buscar mais, hein? Vai tentar. Vai conseguir. É um round. Vai forçar. Vai deixar o 12. Se deixar o 12 vai depender. Acaba toda a margem de erro, né? Olha ele. Peraí que eu vou. Eu quero ver se ele vai eliminar. Se ele vai salvar mesmo. Salvou. Salvou. Tabelada ali pela carroça. Pegou informação. Showtime. Fechou a granadinha. Piri. E ela trouxe um. Mas foi cobrado na sequência. Caio. Coldzera. E tá no 4x4 agora. A vantagem ainda bem distribuída. Showtime. Pelavão. O spray não encaixou. Hardzão aproveita. Fez o pulo pra não ser explotado pelo cara do mercado. Quanto o Kaiser tá de scout. O Hardzão tá miado. E um tiro pode ser suficiente. Kaiser atacando pelo L. Holotov na boca do mercado. Vê não verá. Já leva ele. TNC. Tem os anos disparos. Não conecta. É a pena do Hed. Situação de clutch. Situação de clutch pra impedir que a Red Canis. Pensa esse mapa. Que era o mapa de escolha da Bound Hunters. Que era o mapa que eles tinham a obrigação de fazer. Me dou na abertura. Já faz a varrida. E tá aí o mapa vai pro bolso da Hed. Dominado. Pensando se vale a pena avançar pelo mercado. Se vão tentar trocar tiro com os jogadores do rato. É o que dizer. Showtime contra a Codizeira. O Showtime engoliu a Ásia. E não teve como lidar. Vem pra trocação sincera. Vem nozeira que leva. Codizeira. Acaba sendo amassado. Mas não vê nozeira. Tá levando todo mundo. A C4 tava dropada. Foi recuperada. Agora pelo Piriar. E já entra junto com o Reis. Deitando dois jogadores. Precisa acelerar agora o Hardzão. Precisa ser mais rápido. Precisa ser mais conciso. Deu o primeiro clique. Tem um kit caído por ali. Mas a Bala ou o Reis exove a parada. 1 a 0 BH. E Santininha. Uma variedade de mercado. E ó de alto. Tão esperando a galera que tá em casa. E é maior de dois anos. Com um dinheirinho sobrando. Pra ir lá na 1xbet. Você pode apostar no site. Ou no aplicativo de celular. Agora mesmo. O Coldzera já deitou dois jogadores por aqui. Venonzeira acaba perdendo sua vida. Niton no spray longo. Não conecta. Agora o Showtime. Encurtando o Coldzera de novo. Pra resolver a parada. Pra deixar o round muito difícil pra Body Hunters. Queria. Olhando pro cantinho. Coldzera. Que isso? Imparável. Implacável. Mais uma. Kill na conta do monstro. Tem o Kaiser por ali. É o Niton. Que rouba esse primeiro pontinho da Red. E o chat acompanhando. Tá elogiando bastante o Coldzera. Que ele tá fazendo nesse jogo. Vamos ver. Hard pega um a 1. Cai na sequência. Fica um 3x3. O Niton desbalanceia. Vai ponendo o Kaiser na passagem. E esse é quinto round. Pode acabar indo pro time contra-terrorista. Não sei o que o rei que encontre. Essa eliminação. Deixou o spray. Tentou conectar. Niton amassado pelo Piriar. E essa é a estratégia pra retomada. C4 já plantada. Com o vador iniciado. O Davideus fez a abertura sozinho. Antes do Verãozera voltar. E o Rex já penalizou. Fica o Verãozera agora. Situação de clutch apertada pra ele. Um pelo fundo. Um pelo rato. O Rex com 20 de vida. O Piriar. Praticamente full life. Deu o primeiro clique. Espera a abertura do Rex. Leva o primeiro. Desconfia de onde tá o Piriar. A flecha estourou. Ele consegue evitar. Vai tentar ir direto. Agora o Verãozera. Tempo. Zonda C4. E me chiu. Sensacional. A leitura de timing. Vamos ver se vai dar tempo. No azul. Olha onde que tava o hardzão. Agora que ele volta um pouquinho. Pro bombicide da Ava. Estreifando. Ali pelo mercado. Showtime. Traz um. Na sequência cai. E o Davideus segue o mesmo destino. Continua na vantagem no time da Body Hunter. Vantagem numérica aliada. Com a vantagem bélica. E unitons. E que vai aprendendo e evoluindo a cada dia. Olha aí. Ficou de graça pro codizero. O Rex avançou. Não tava esperando. Hardzão. Tentou devolver. E aqui pode complicar um pouquinho pra Red. Vai. Infiltra no meio da smoke. Verãozera. Tá muito bem postado lá no fundo do mob site. O BNC perde a cabeça pra ele. Vai caindo a lista. Queimou demais o Verãozera. Piria trouxe de volta. 2x2. A Bauri Hunters tentando progredir pra dentro do mob site. Tentando colocar C4 no solo. Ainda não rolou o clique. Nem vai rolar. Porque o Davideus tirou o cara que ia botar. Ficou o Piria. Sem tempo pra fazer a armação da bomba. No 1x2. Improvável. Impossível. E com isso ele pode ficar com essa região. Enquanto a Bauri Hunters passa pelo rato. Pra vir pro bomb site da A. Ui, ui, ui. Codizera derrubando dois. O Kaiser se vinga. Só que aí fica na situação de desvantagem numérica. Um minuto pra trabalhar. C4 vai ser plantada. Hardzão, Verãozera e Niton. Vai tentar o retake. Ele imagina que tá do outro lado. Pode passar de lado. Pode fazer falta. Caiu, Verãozera. A bola também atrapalha. Hardzão finalizado. O round que a Bauri Hunters vai tirando do bolso. Niton no 1x2. Tá de alto. Não é o momento ideal. Olhou pro lado errado. Foi no fundo, quer dizer. Foi o rei que estava fazendo essa região. Olha aí. Foi só falar, hein. Só falar, Verãozera. Cai, Niton. Balassa do Niton. Bala de respeito. E chama com 3x3. Sante, eu elogiei tanto Hardz no primeiro mapa. E aqui na Nubus, ele não tá conseguindo impor muito ritmo. Vai ter uma chance agora. Porque tem jogador aproximando do mercado. Começa a bater em retirada. Já afasta um pouco. Ele tá de MP9. Recua pro bomb site da A. E aquela hora, inclusive, eu tava falando que tava rolando uma entrada B. E eu falei A. Então, desculpa aí a todo mundo que acompanhou. Me toquei agora. Ah, entrada da... Eu não... Nossa. É. Mais tempo. Olha o Davideus. Olha o Davideus. Desconfiou, desconfiou. E desconfiou bem, né? A gente sabe. Olha o Davideus. Ainda estende o spray lá pro Kaiser. Que fica com 18 de vida. Pouco tempo pra trabalhar. Precisa encurtar a distância. Hardz. A equipe da Body Hunter jogou muito bem. Tá? Mexeu demais com rotação. Mas olha esse piso acontecendo já. Meu Deus. Olha o que é isso. O rei segura três jogadores com a dual bereta. Hardz e Nitton tentando sobreviver de qualquer maneira. O Nitton. Custa distância. Vem na pistolinha. Já manda a cara do Kaiser também. Acaba caindo pro BNC. E o Nitton agora fica... Mas o Rex não. O Rex foi aí. Fez um excelente trabalho até o momento. Vazou, hein? Ai, vazou. Ele atirou antes. BNC. Da Body Hunter. Ou até mesmo da Red. Enfim. Aí ele ficam. O Bolão. O Brasil não está de ver. Já cai um de cada lado. Agora é um criado. A Red Nitton fica com três jogadores. Mas a C4 tá plantada. A tentativa de retake. BNC. Derrubou o Venonzeira. O Nitton responde na mesma moeda. Procura agora o segundo jogador. Showtime. Tá miradinho. Onde pode aparecer o Cold. Ele faz a flash. Quem soa? O Cold abriu antes da granada estourar. E o BNC tá solitário. Tá isolado. O Coldzera dando strafe bala. Strafe bala. Tentando chamar atenção pro Nitton fazer a piscaria. E nem precisar. Não, não. É um mapa que eles ficam muito confortáveis mesmo. E olha o PNR. Daí pera bate. Consegue conectar no segundo. O GZ. A mão fechando de novo a mira. Não. A infiltração. Entra na mira do Showtime. A Bounty Hunters vai crescer. Não tinha porque os da B. É, não tinha porque os da B saírem da frente deles montam. E olha a bala que tomou o Kaiser. Só que na mesma moeda responde. O Venonzeira vai dando a volta agora pelo céu. Procurando adversário. Pire. Olha o timing. Olha o timing. Pode favorecer o time da Red. Só que a entrada no Bomb Sight da A. Vai ser uma deficiosa. O Diver acaba caindo. O Venonzeira dando a volta. Pega o cara da Bomb Sight. O Davideus levou o Showtime também. Falando um 4x2. Olha o Davideus. Deixando spray. Tomando uma bala no meio da jaca. E de repente. Não mais que de repente. É o Kaiser. Tolitário. Situação de clutch. Já fez um avanço na região do meio. E ele tá nas costas dos jogadores da Red. Quem é isso? E é o Piriá que traz a primeira eliminação. O Sante. Justamente ele. Davideus. Finalizar o Venonzeira. Procurando dentro do Bomb Sight. Não consegue levar o BNC. Acaba caindo. Fica na desvantagem numérica. O Coldzera também eliminado. Ele tampou o quadro com as costas. Mesmo aqui o passe. Ele e Hard. As balas vão pegando o Showtime. De repente. Olha para um lado. Não tem ninguém. Olha para o outro. Não tem ninguém. Olha para cima. Tem os 4. Só que lá no outro plano espiritual. Showtime. Ele colocou pela Liga. Ele sabe onde está o Razão. Conectou o spray. Faz a abertura. Fez um passinho. Dá aquele primeiro clique. Eles desconfiam. Pelo fogo. Showtime. Olha o nome dele. O ponto é da Bounty Hunters. Nossa. Que não. Que cletizaço aí do Showtime. Eu ia parabenizar o Hard. Entre Red e Bounty Hunters. Será que deve acontecer o mapa? A gente já vai descobrir. Showtime. Ele não conseguiu segurar o ímpeto da entrada no Coldzera. Uniton leva o rei também. Só que tem o Pia. Ainda Marotaz. O Neto no Bomb Sight. Derruba dois. Finalizado pelo Davideus do Pulante. E encostando de novo no placar. Eles já chegaram nessa situação três vezes e não conseguiram o empate. A gente tinha um conforto muito grande em fazer essas entradas na A. Já ganham aquela área. Ficam dois jogadores isolados pelo marketing. Coldzera marcando. Melonzeira já leva o primeiro pela escada. O Coldzera vai filtrando. Tentando ganhar algum espaço. Encontrar alguém. Só que não tem ninguém pra BH. Quem tinha pela baranda era o BNC. Que vai fazer um upgrade de armamento. Vamos ver se o Davideus vai deixar ele embora com ela. Não vai. Já traz o BNC. Fica o Reixx tentando poupar essa WP. Aqui Santirinha já dá pra decretar o empate no mapa da Nubis. 11 pra lá e 11 pra cá. Basicamente dando aí o match point pra equipe da Red. Optaram por fazer um econômico. Foi buscar jogo no meio. Foi cobrado. A equipe da Red Kenned também. A gente viu que ele... O BNC marcando a entrada da liga. Coldzera vai entrar agachadinho. O spray acaba sendo melhor por parte da fama do BNC. Vai tentar mais um, hein? Vai tentar mais um. O BNC vai dar punição. Eu acho que ele não viu. Será que ele desconfia? Ele tá olhando pro outro lado. Vai pegar a passagem da C4. Davideus entendeu que ele pode ter marotado. Espera um pouquinho. Olha. Eu acho que alguém viu. Já viu o contorno. Reixx mesmo assim leva. Vitor acaba errando o tiro. Traz o primeiro. Vai tentar o segundo. Showtime. O BNC levar pra prorrogação resolveu por 2 a 0. Ou a Bounty Hunters deixar a prorrogação acontecer resolver a prorrogação. E a gente tem uma extensão bem longa aqui da nossa série. Seria mais CS garantido pra vocês. Davideus pegar um. É trocado na sequência. O Reixx tá jogando nessa Nubes, hein? Tá jogando demais. Vou dizer, ele contando com a Teknayne. Tentou fazer sequência de tiros. Acabou finalizado pelo Reixx. MC avançando pelo mercado. Levo. Venonzeira. O Uniton sobrevive a última barreira defensiva da Red. Pouquíssimo Life. Traz a AWP em mãos. Desconfia de gente vindo pela ligação. E o Peri a chama na Kill pra finalizar o mapa. Deu o Bounty Hunters. E a Red Caddy vindo de TR. Hardidão. Já pega o primeiro abate. Trouxe o Kaiser na abertura por ali. O Reixx veio pra somar. Olha dentro a agir do Condezeira. Pra tirar a mira. Venonzeira. Faz chover. Dileta dois jogadores. E coloca o time numa vantagem numérica interessante. Fica nesse 4x2 agora. Com o Uniton procurando. Aqui na boca do terra. Vai pegar o BNC. Quase que de graça. Ainda tem fé. Eu acho que ele já tava correndo pra sua aluna. É, ele já tá pensando. Agora que ele foi esportado, ele vai trocar tiro. Mas eu acho que a intenção era realmente... Nossa, a B90 aí é um pouco a mais pra mim. Que os trocados por aqui. O Condezeira já tá por baixo do inferno. Ele espera. Kyber, opa. Abriu. Entrou na mira do Conde. E acabou sendo abatido. Lá no Bombi sai também. Ficou de graça, hein? Ficou de graça o Davideus. Reixx tava atrás do Bombi. Já atrás do adversário. Showtime tentando cobrar na passagem. De volta pra rampa. O Condezeira tomou muito dano. Mas permanece de pé. Foque lá, Naveu. Reixx foi deitado. Showtime agora, assim, finalizado. E o BNC vai sobrando nesse clutch dificílimo. Um X3 com os jogadores já na B. Podem garantir o clutch da C4. Cadê a C4, Santi? Passagem pelo Secret. Sabem também que a parte do baixo do Cat era de faça deles. Kyber pega um. Reixx garante um segundo. Reixx, inclusive, tentando. Mais uma baixa, acaba caindo pro Condezeira. Fica no 3X3 agora. Nossa, a BNC. Reduzindo o BNC, Piriá e Kyber. Olha o Piriá, ele tá pelas costas. O Radizão tá de lado. Fica de graça pro Piriá. Um salve aí pro nosso spec maravilhoso. Tá fazendo um excelente trabalho no dia de hoje. Piriá derruba o Condezeira. É o Venom agora. Só ali no clutch. Derrubou um. Sabe onde tá o outro? Não sabe. Ele não tá desconfiando. Jogo a granada. Imaginava! E spray bom você mesmo. É um parabéns. É daquele lá, né? Se deu certo, eu... Ó, pegou o Condezeira. Levou um dos chefões aqui, o Condezeira. A diferença pra mim... É levar um, poxa. Tá de coach. Se eu não levasse um... Se o time inteiro tá de econômico... Eu, eu, eu ainda tenho direito de cornetar. Ó, já caiu mais um. Passante. Já com a corneta aqui preparadíssima. É paradíssima. Nos chats, torcedores tensos. Tem gente falando, vamos, BH. Tem gente rindo à toa, porque a Red tá vencendo a bala do Piriá. Ficou no 2x2. Agora ficou pra... O Nitor e o Davideus. Davideus, inclusive, miado. Passando lá pela área do fora. O Kaiser no cat. Ficou paradinho. O Piriá vai se movimentando um pouco mais pra dentro da região do miolo. Pode aparecer pelo terra. Davideus descontou o Piriá na abertura. O Nitor em movimento. E agora é o Davideus. Pra tentar, Davideus priorizou, colocar C4 no solo. Foi correndo. Piriá. Vem pela double. Vai ter o ângulo perfeito. Ô, Santi. Desculpa, mas eu tenho que rir, cara. Só porque você comentou bem, meu Deus. Vai ter molotov pro céu. Aqui a C4 pode ser. Ah, ele viu. Ah, ele viu. O Codizero não viu. Não viu o jogador. Hades levou. O Codizero ainda não entendeu. Na hora de lançar o spray, o Hades foi superior. E o P... Os dois kills que eles conseguiram. Peraí que... Piriá tá perigoso demais. Tá piriagoso. Tá piriagoso. Ou ninguém mais lembra do round. Showtime e vió sombra. Aqui ficou de graça. Trouxe um. Derruba o segundo. A C4 dropadinha na mira da Body Hunters. Pode ser ponto deles. Pode ser o começo do comeback nesse lado contra o terrorista. Pardizão sozinho no mundo. Tentou o spray. Não conecta. Terceiro ponto. 5 para a Red Canis. Dois rounds apenas separam as equipes. É que estão fazendo economia, né? Não compraram. Estão fazendo economia. Perfeito. Olha o showtime. Showtime. Olha para um lado. Olha para o outro. Agora o Hard. Acaba levando ele. Fica já com 4x2. Um round extremamente rápido. Tentou ver. Tô perdendo o Bomb Sight. Também conseguiu, hein? O Piriá tava cravado. Tava olhando para o lugar certo. E a bala veio na testa dele. Smoke permite a passagem para o Bomb. Então veio no cantinho dela. Se posiciona lá para trás. Vai atentar o Plante. Hake se impede. E é o Hard de AK-47 contra 3 jogadores. Teve a leitura correta da onde viria o primeiro. DLC 3-2. Um contato favorecendo o time da Body Hunters. Foi onde eles conseguem filtrar um pouco melhor. Ou então dá rápido na época que eles ainda não fizeram. E pode ser agora. Showtime. Tava mais cego que o Demolidor. Davi Deus. Leva o amigo e leva o inimigo também. Niton, Venom, Serra, lista da Body Hunters. Vai caindo. Fica apenas o Hake. Chegando pelo céu no 1x3. Um round praticamente decidido. Ele traz o primeiro. Vai acreditando aqui o Hake, hein? Tem dinheiro na reserva. Venomzera pelas costas. O Niton sabe que precisa ficar vivo. Porque demoraria muito o Venomzera aparecer. Hake. Boa leitura, hein? Jogou a Molotov. Deu o clique. Não foi direto. Pode pegar de graça, Niton do céu. Vamos ver se eles estão... Não estão. Olha aí. Não estava, não. Olha aí. Mas aí o Davi Deus abriu com granada na mão. O que ele achou? Que o Piriar ia recuar. E o Piriar... Veio para a caçada. A bala. Laçando o Venomzera. Nem viu a cor da bala. O BNC traz o hard para compensar. Fica no 4x3. Olha o Venomzera. De novo. Isso. Bem demais. O Venomzera deixando apenas o Hake. E o BNC. E nesse round aqui não existe falar em guardar. Tem que ir de qualquer maneira. O BNC já pula o primeiro. Voltar as ações lá para o bombizagem da B. Onde essa 4 está plantada. Hake chama a igualdade numérica. Olha o time na Body Hunters. Querendo finalizar esse primeiro round. No empate. Davi Deus está no campo forte. Deixou o jogador viado. Mas não concretizou a letalidade. Agora vai ser no 2x1. BNC com 7 de vida. Precisaria de um milagre. Precisaria de um vacilo. Tentou surpreender. Veio para o bomb. Davi Deus não está conectando no meio da fumaça. Mas fora dela. É. Eu achei que na anotação está muito errado. Não. Já foi. E a entrada rápida no Bombizagem da A. Kaiser e BNC vão profitando. Davi Deus pelas costas. Não desconfiou. O Piriá levou. E aqui fica o Benozeiro e o Litton para tentar resolver um deles. Já finalizado. Benozeiro é com 12 de vida. Acaba caindo. O pô. É. Deveria mesmo. Talvez eu levasse mais a sério. Mentira. Eu levo super a sério. Mesmo assim eu perco. E olha a entrada no Bombizagem da A. Já cai o Davi Deus. Litton segurando spray. Ele e o Benozeiro vão fazendo estrago. O BNC abatido pelo Coldzera. O postinho Piriá. Na escada. Alizão na escada e o Coldzera. Olha o Davi Deus derruba dois jogadores. O Hard leva mais um. Cai o Nitton. O Nitton. Por mais que o Piriá tivesse para quebrar e para matar o Nitton. Utilitários. Olha a bela flash. Benozeira. Tira o Plant. O tempo está escasso. A Bounty Hunters vai perdendo os jogadores. O Piriá agora sozinho na situação de Clutch. Precisa colocar a lancheira no solo. Recuperou. Ele ia tentar correr para A. O que é isso Piriá? Não vai dar tempo. Agora sim passa de volta para o Bomb. Conseguiu chamar a atenção da Red o suficiente. Mas o Coldz é mais. Piriá traz o primeiro abate. O Hanks acaba sendo finalizado. Davi Deus leva mais um. São duas na conta dele. Mas tudo que vai volta. Piriá também com uma multi-kill. Deixa os 3x3 agora. Sendo o situacional do round. Eita. Mas aí o Hard apareceu. Pra punir o primeiro. Verãozeira. Já aproxima. Ele está vendo. Com o torninho do Showtime vazou. A textura do jogador. E aí fica só o Kaiser para impedir o match point. Tá difícil demais. O Nitor. Ah não. Essa me pegou demais. Passei mal. Eu estou até vermelha de vergonha. A ver que a pau não voltou para mim. E aqui a Red Canis vai crescendo nesse último round. Deixa apenas o Piriá e o Kaiser para tentar resolver a parada. Nitor erra o disparo. Dá uma sobrevida. Hard marcando a região da rampa. Faz a mira cruzada com o Nitor. Nitor estreifa. Já viu. Avisou para o Hard. O Kaiser foi finalizado. É o Piriá no 1x5. Pode ser agora. Pode ser decisão. Yeah. Red Canis. Encerrando o papo. E finalizando a série em 2x1. E veio naquele último. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.